Música Bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos verificar como fazer o acompanhamento dos materiais enviados pelo professor. Primeiro nós vamos entrar então no componente curricular que nos interessa. Dentro desse componente curricular, no menu Turma Virtual, nós vamos clicar em Materiais. Dentro de Materiais, nós vamos poder fazer o acompanhamento então de conteúdo ou páginas da web. Nessa aba, o professor irá adicionar links do YouTube ou de outras páginas da internet com o conteúdo que ele gostaria que o estudante acompanhasse ou assistisse. Dentro de Referências, vai apresentar então a Bibliografia Básica e Complementar que foi adicionada no plano de ensino. Essa bibliografia, ela pode estar associada a um tópico de aula como referência daquele tópico ou de forma geral como referência de todo o componente curricular. Clicando aqui na lupa, você pode obter maiores informações a respeito desse componente curricular, de acordo com o que foi lançado dentro do plano de ensino. Nos vídeos, você vai então encontrar o título dos vídeos adicionados pelo professor, a descrição do que se trata esse vídeo, e clicando na lupa, você pode então acessar o vídeo. Clicando aqui, você pode então assistir esse vídeo, conforme o professor adicionou. Em Arquivos, você pode então verificar a lista com os arquivos adicionados pelo professor. Aqui você encontrará o título, uma breve descrição e o tópico de aula a que esse arquivo está relacionado. Podendo ser uma atividade, uma lista ou apenas um texto para leitura. Clicando aqui nesse ícone, você então pode baixar o arquivo para o seu dispositivo e poder fazer então a leitura desse material. Uma outra forma de você fazer então o acompanhamento desses materiais, quando ele estiver associado a um tópico de aula, é através do menu principal do plano de ensino. Toda vez que o professor atualizar o seu plano de ensino, listando materiais a algum tópico de aula, esse tópico vai então ser adicionado aqui na tela principal do seu componente curricular. E você pode fazer então o acesso, bastando clicar aqui nesses tópicos que vão sendo adicionados. Assim como os vídeos e demais materiais adicionados pelo professor. Dessa forma, você pode fazer o acompanhamento, tanto pela aba de materiais, quanto pelos links que vão sendo adicionados, de acordo com o que o professor atualiza o seu plano de ensino. Bom, ficamos por aqui e vimos como fazer o acompanhamento dos materiais adicionados pelo professor. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho